Que ela gosta de ibope, só cola com cara forte, gosta de malote Eu vou jogar no bigode, se vir em São Gonçalo, corre Se vir no tamoio, se fode Mas te leva pro barraco e bota pra sentar na Senta na, senta na Glock Mexeu com o MM, corre Mexeu com o M7, se fode Mas te leva pro barraco e bota pra sentar na Glock Mexeu com o MM, corre Mexeu com o Anto, se fode Mas te leva pro barraco e bota pra sentar na Glock Que ela gosta de ibope, só cola com cara forte, gosta de malote Eu vou jogar no bigode, mexeu com o MM, corre Mexeu com o Bialto, se fode Mas te leva pro barraco e bota pra sentar na Glock Mexeu com o MM, corre Mexeu com o 3D, se fode Mas te leva pro barraco e bota pra sentar na Glock Bota o bucetão no revólver Bato gringo tá feito Bota o bucetão no revólver Bota o bucetão no revólver Bota o bucetão no revólver Que ela gosta de ibope, só cola com cara forte, gosta de malote Eu vou jogar no bigode, se vir em São Gonçalo, corre Se vir no tamoio, se fode Mas te leva pro barraco e bota pra sentar na Senta na, senta na Glock Mexer o QMM, corre Mexer o QM7, se fode Mas te leva pro barraco e bota pra sentar na Glock Mexer o QMM, corre Mexer o QM7, se fode Mas te leva pro barraco e bota pra sentar na Glock Que ela gosta de ibope, só cola com cara forte, gosta de malote Eu vou jogar no bigode, mexer o QMM, corre Mexer o QB alto, se fode Mas te leva pro barraco e bota pra sentar na Glock Mexer o QMM, corre Mexer o Q3, se fode Mas te leva pro barraco e bota pra sentar na Glock Bota o bucetão no revólver 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 Ferreira em Alckmin Legenda por Sônia Ruberti